Muito boa noite a todos! Estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais. Apresentação Voltero Santos, edição Luciano Santos para vocês aqui em TAPES. Bom, nós temos uma grande novidade para trazer aqui para o web telespectador da Lagoa TV. Mais uma vez, a cidade de TAPES será a sede da primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Regularidade. Na edição de hoje, nós vamos mostrar os principais e melhores momentos da edição do ano passado. É um campeonato que gira pelas principais cidades. No ano de 2019, teremos em TAPES, teremos também em São Lourenço. Ano passado, tivemos em TAPES, tivemos uma edição também em Tramandaí, Eldorado Sul e também em São Francisco de Paula. Esse ano, já confirmada a etapa de abertura, a estreia da etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Regularidade. Esta etapa está confirmada aqui para TAPES nos dias 26 e 27 de abril, ou seja, uma sexta e um sábado. Eu vou explicar a partir de agora, enquanto a gente coloca algumas imagens, também vamos relembrar algumas entrevistas especiais que a gente faz aqui no programa Lagoa Mais. Vou lembrar para você como é que vai funcionar este evento, tá certo? Na sexta-feira, este evento chega aqui em TAPES, tá? Todos os carros, modalidades do mundo, off-road, UTVs, que são carros de corrida, aqueles carros de filme, né? Eles são muito bacanas, pós-modernos, digamos assim. Eles chegam na sexta-feira, vão se acomodando aqui na Praça Central, justamente aqui na Praça Rui Barbosa. E aí, à noite, por volta das 9 horas da noite, o que vai acontecer? Acontece um desfile desses carros, que é muito bacana. Uma maneira de avisar toda a cidade de TAPES que este evento vai estar ocorrendo. Bom, isso na sexta-feira, muito legal realmente. No sábado haverá pela manhã a exposição desses carros, que é muito legal realmente. Você pode convidar a sua família, a sua namorada, seu namorado, seus amigos e vá para a TAPES nos dias 26 e 27 de abril. A gente vai estar relembrando aqui na Lagoa TV como notícia, né? Como evento, como notícia. Estamos aí, há mais um ano, e se Deus puder, vai dar tudo certo. Ana Vega, rapaziada, está cheio de promessas para esse ano, né? Tem um tempero a mais aí em 2018, a gente já pode sentir isso no início da temporada? Acredito que sim, acho que vai ser uma boa prova. E espero que seja bem competitivo aí para ficar divertido. A primeira vez a turismo agora, então assim, ó, novos desafios, um monte de vontade de ir para frente. Vamos nessa? Juntos? Eu queria entrar de carona aí, viu? Mas já é difícil botar o microfone para você falar, imagina, controlar a emoção. Gabrielzinho, já chegou a hora, mas Loni agora do lado da Mirella, hein? Que energia bacana dentro desse carro aí. Bacana demais, energia aí. Vamos fazer a Mirella ganhar essa prova hoje. Estreando aí na Turismo, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa esse ano, né? Vamos levar um titulozinho. Mauro, chegou a hora de iniciar mais um ano, de volta à casa, o que fazer de diferente esse ano? Pô, estamos voltando também, né? Ficamos um ano fora, e andando pouco, esse ano estamos abraçando de novo, vamos tentar andar da melhor maneira possível, tem muita fera aí na frente. Mas sempre com aquele nosso velho lema, né? Ganhar, a gente não sabe se vai ganhar, mas que nós vamos dar um cagaço neles, nós vamos dar. Isso não tem dúvida. Bom, como vai acontecer as provas? As provas ocorrem em estradas de sinais, estradas de interior, aqui do município. E depois da prova, durante a premiação, já no final da tarde, sábado, começo da noite, aí sim vai ser protagonizada, vai ser realizada uma grande festa aqui no município de Tapos. Festa com bandas, tem bandas de rock, tem banda de samba, enfim. Diversas bandas vão compor este evento. Então, sexta, 26, sábado, 27 de abril, vem aí a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rali. A gente vai mostrar, foi destaque também em Zero Hora, na Rádio Gaúcha, em Gaúcha ZH. Está passando aí os trechos das matérias, que também já foram destaque na imprensa estadual. E a gente vai mostrando aí para vocês realmente porque é algo muito bacana, tá certo? Então, vamos relembrar algumas entrevistas, vamos ouvir aí Eduardo Casagrande. Ele é coordenador da etapa do Campeonato Gaúcho de Rali Regularidade e está falando sobre este evento. Muito obrigado a todos. A edição foi do Luciano Santos com o Voltaire Santos. E a gente volta e coloca agora um clipe dos melhores momentos do Campeonato Gaúcho de Rali Regularidade, que vai ter a sua estreia, sua primeira etapa, aqui na Cidade de Tapos. Estreando aí na Turismo, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa este ano, né? Vamos levar um titulozinho. Mauro, chegou a hora de iniciar mais um ano, de volta a casa. O que fazer de diferente este ano? Pô, estamos voltando também, né? Ficamos um ano fora e andando pouco. Este ano estamos abraçando de novo, vamos tentar andar da melhor maneira possível. Tem muita fera aí na frente, mas sempre com aquele nosso velho lema, né? Ganhar, a gente não sabe se vai ganhar, mas que nós vamos dar um cagaço neles, nós vamos dar. Isso aí não tem dúvida. A satisfação é sempre uma satisfação estar andando o Campeonato Gaúcho, né? No meio de tantas feras e vamos ver se a gente consegue um bom ano. Estamos iniciando o ano, né? A dupla é nova, né? Apesar de bastante experiente. Vamos ver se a gente consegue bons resultados este ano. A dupla é nova pelo fato de estar se formando este ano, né? Mas são dois dinossauros aí do Rali, Tiaguinho aí. Tiaguinho, começou com quantos anos? Minha primeira prova foi com 11 anos de idade. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. Nós estamos aqui diretamente da Única, no Centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda.